Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra mostrar um mapinha super legal que eu encontrei aí na internet, né? E meu, antes de começar o vídeo galera, eu queria falar pra vocês que meu, a minha voz tá quase 100% Ela tá um pouquinho aguda, um pouquinho diferente ainda Mas meu, já dá pra gritar, já dá pra conversar, já dá pra fazer muita coisa Então velho, tá 10, tá, mano, 10 não, tá 9.5, ué, porque 10 ainda não tá não, não tá não, né? Bom galerinha, hoje eu vou mostrar mais alguns vídeos além desse Então fiquem super ligados aqui no canal, beleza? Então vamos para o vídeo, beleza? Então se você gosta desses mapas, curte que eu trago esses mapas aqui no canal Já deixa aquele like favorito aí embaixo que é muito importante pro vídeo e pro canal E é isso aí, então deixa que ele tá bom no gostei e vamos para o vídeo! Bom galerinha, já entrei aqui, já entrei não, né? Já voltei aqui Bom, vocês tão vendo aqui que tem meio que tipo um ovo, um... Mano, não sei o que isso pode ser chamado, tá ligado? Eu acho que isso pode ser chamado de um... cubículo, não, um cubículo não Mas meu, era pra ser uma casa, tá ligado? Por fora ficou muito feia Mas por dentro, se você entrar aqui, ó Tem algumas plaquinhas, digamos assim Algumas plaquinhas que dizem Feel free to the devil's for Bullying on map Check on... Tá, ele fala o que ele fez, tá ligado? Bom, eu não sei como ele fez essas coisas Mas olha isso, mano Ele fez a casa mais detalhada de todas do Minecraft Bom, aqui é meio que um lobby do negócio Mas é aqui que a mágica acontece Olha o que esse cara fez, galera Olha... deixa eu fechar a portinha Olha o que esse cara fez, mano Olha isso Olha o que esse cara fez, mano Ele conseguiu fazer uma casa Muito épica no Minecraft Mano, tem uma caminha aqui, tá ligado? Uma cama cheia de bagunça Aí tem aqui, tipo, um som Uma xícara aqui, mano Ele deve ter gostado de café, né? Eu gosto de café Ele tem, tipo, umas fotos coladas assim Eu sempre quis ter isso na minha parede Tipo, um monte de foto colada dos roletos e tudo mais Mas, meu, não ia dar certo, tá ligado? Não ia dar bom, não ia dar bom, não Aqui temos uma luz que não apaga É, não apaga, não Por que que tem uma... um interruptor Se nem tem luz aqui no meio? É, é de se pensar, cara Bom, aqui temos uma cabeceira De um lugar pra pôr uma coisinha Aqui temos um vaso Aqui temos um toeio Oi, toeio Oi, toeio Tudo bem com o roxê? Que é uma xícara, toeio Tudo bem com o roxê, toeio Bom, aqui tem um sofá, mano Não sei quem tem um sofá no quarto Mas eu queria um sofá no meu quarto Mas ia ser mó da hora, mano Nossa senhora Aqui temos a jaulinha do toeio Aqui temos aqueles aquecedores da coisa, né Dos Estados Unidos E... Nossa, achei que ia ser o PC dele Mas não Aqui é onde eles estudam Que bonitinho, mano Que bonitinho Aqui temos algum... Mano, eu to tentando entender Que que é essa linha aqui, tá ligado? Tô tentando entender o que que é isso Mas... Não tá me batendo muito bem aqui não, cara Meu, tá muito detalhadinho Tá muito bacana, velho Sério, parabéns ao criador desse mapa Bom, eu vou deixar esse canal pra vocês baixarem Essa casa aqui, mano Se você gosta desse negócio De mostrar a casa e tudo mais Eu espero do fundo do coração Que você tenha curtido aí Ô, toei, para de me empurrar, toei Não sei o que eu já sabe Deixa aquele like aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal E é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Demorou, galera? Então é isso aí Um beijo pra vocês E tamo junto